Esse é um Skyblock normal, ou melhor, era um Isso porque existe uma entidade misteriosa Que assombra esse mundo Apenas esperando a sua hora de atacar Pelo menos é isso que tá escrito nesse meio de um inscrito Ele mandou aqui pra mim Hartig, olha isso daqui, urgente É um Skyblock corrompido, chamado Skyblock.exe Acontece muita coisa bizarra e assustadora Eu não tive coragem de jogar muito Calma aí, isso daqui é um Skyblock... é corrompido? Como assim? Existe uma entidade atacando nesse mapa Toma cuidado, por favor E bom, pelo visto ele não falou mais nada Apenas um arquivo chamado Skyblock.exe Bom, eu não sei se é muito seguro ou não Mas eu vou tá baixando esse arquivo E esse daqui é o arquivo E bom, aqui dentro tem coisa muito esquisita Cara, o que seria isso daqui? São códigos muito diferentes Olha, tem umas paradas escritas aqui do lado Tem números e... Bom, não tem mais nada Já tem outra imagem também E nessa daqui, cara, eu não consigo identificar nada também Tem uma pasta de Minecraft Crash Report Bom, isso daqui é uma mensagem de erro do Minecraft Mas o que me chamou muita atenção foi isso daqui Oh, calma aí Pelo que eu tô reparando é um vídeo Tá, eu tô vendo que é um Skyblock Onde tá tudo... Cara, tá tudo meio dark, meio esquisito Tem sangue ali no chão? Eu sinceramente nunca vi isso no Minecraft Tá, mas eu quero ver qual é que é Eu tô vendo que... Oh, acendeu... acendeu uma luz ali E agora apagou, tá acendendo de novo Que isso, mano? Tá, eu não sei se é possível baseir isso dentro do Minecraft Lembrando que esse vídeo também pode ser feito Mas, assim, até que ele tá me assustando um pouco A temática dele tá bem bizarra Tá, ele tava ali jogando Aparentemente ele não jogou muito, né? Tá com 9 de XP Tem pouca comida e recursos Aparentemente essa daí é a casa dele Que tá com a porta aberta Tá, tem duas camas Será que ele jogava com mais outra pessoa aí dentro? Não tem mais nada por aí Bom, tranquilo, ele tá... Oh, oh, calma aí Tomou dano ali, foi do fogo Gente, é impressão minha ou tem alguma coisa ali na frente Bom, eu não sei vocês Mas parece que eu vi alguma coisa Enfim, não deu pra ver muito bem Tá, agora ele tá mostrando ali a casa Que tá bem quebrada, por sinal Mano, calma aí Por... por que... por que que tem um porco morto? Mano, lembra que no começo do vídeo Apareceu um porco Bom, esse porco aparentemente não teve muita sorte Mas isso daí foi em questão de segundos Sinceramente muito, mas muito bizarro Tá, ele tá ali correndo desesperado Pra procurar o porco dele E aparentemente é ele mesmo Cara, muito esquisito Tá, eu não sei por que é o motivo Mas tem uma porta no meio do nada Tá, beleza Ele abriu bastante tochas de redstone também Tá, opa Ele quase caiu ali da ponte Gente, pelo que eu tô reparando Tem um cacto, um baú e também uma placa Tá, o que que será que tá escrito naquela placa, hein? Bom, aí a gente vai dar uma olhada ali agora Mano, calma Deixa eu voltar aqui o vídeo Vocês tão reparando que tá bem claro por aqui? Bom, aí depois que ele vai andando um pouco Agora não tá mais Tá, sinceramente eu não faço a mínima ideia Do que que tá acontecendo nesse mundo Ué, ele caiu? É, ele caiu E aí o vídeo acaba Olhando os arquivos Tem essa pasta chamada skyblock.exe Bom, e abrindo ela Eu tô vendo que é um mapa de Minecraft Bom, esse daqui é um mundo E galera, vocês podem ver Que ele foi feito na versão 1.16.4 No ano de 2022 Ou seja, faz dois anos que esse mapa existe Mas enfim, bora ver qual é que é Tá, tranquilo Tá sendo bem rápido pra carregar Bom, a primeira coisa que eu tô vendo É que a gente tem a nossa ilha de skyblock normalmente E bem ali no fundo temos o cacto Tá, só que eu tenho que confessar Eu não tô vendo baú nenhum Tá, depois eu tenho que dar uma olhada Pra ver se vai surgir alguma coisa Bom, aqui eu tenho que fazer as coisas básicas, né Que é pegar o gelo e também a lava Olha, eu tenho que confessar pra vocês Faz muito tempo que eu não jogo mapa desse Mas tá, creio eu que seja dessa maneira E temos um gerador de pedra E galera, vou ser bem sincero com vocês Até agora tá tudo normal Mas como a gente viu naquele vídeo O player jogou durante um bom tempo Tá, então vamos lá Pegamos aqui Uou, calma aí Meu baú tá pegando fogo Tá, eu realmente tinha esquecido disso Eu deixei perto da lava Tá, enfim, ainda continua tudo normal Deixa eu deixar esse baú aqui bem longe da lava A ideia do skyblock é a gente não perder as árvores Então isso é bem importante Ô, calma aí Parece que eu vi o... Ué Tá, eu acho que eu tô ficando maluco, gente Parece que eu vi o baú em outro canto Mas enfim, só vamos deixar aqui as coisas, né Porque se eu cair eu não quero estar perdendo nada E bom, já se passou um bom tempo Que tá até mesmo anotecendo E olha, eu tenho que ser bem sincero com vocês Eu não vi nada mais nada demais Então eu já vou aproveitar os blocos Pra ir direto pra aquele deserto Apesar que tá tudo tranquilo Eu não sei vocês, galera Mas parece que eu tô sentindo alguém me observando, sabe? Apesar que não tem nada nesse mundo Mas parece que tem alguém Eu tô sentindo essa sensação Eu acho que foi aquele vídeo que eu vi, mano É muito assustador ele Bom, chegando aqui perto Eu tô percebendo que tem um baú Bom, eu não sei por qual motivo Mas antes eu não tava conseguindo ver ele Mas galera, uma coisa que me chamou a atenção É que não tem nenhuma placa Isso é bem estranho até Até porque lá no vídeo a gente viu que tinha uma placa bem lá no fundo Bom, mas abrindo esse baú A gente tem aqui 10 obsidians Fatinha de melancia E também semente de abóbora Bom, até aí nada diferente, né? Isso daí é até que bem normal Uou, calma aí O que não é normal é aquilo ali Gente, vocês tão reparando que tem... É o quê? É um village? Ah, não, fala sério Fala sério Por que que tem um village na minha vila? Eu não lembro de ver isso no Skyblock O mais esquisito de tudo é que esse village não tá se mexendo Tipo assim, eu tô com um real medo de chegar muito perto dele Ele tá bem parado ali Simplesmente olhando meio do nada Será que eu derroto ele ou não? Tá, enfim Se eu chegar perto dele... É... O que que acontece? Tá, ele só tá parado Bom, aparentemente ele só é um village normal Ele não tá fazendo nada demais Mas é claro, é bom eu ficar de olho nele Agora eu só queria entender por que que ele olha tanto pra lá Será que tem alguma coisa? Ah, coloquei minha realização em 64 É, realmente não tem nada Só eu e meu village Então lá se for eu fazer todas aquelas coisas chatas de Skyblock Que é pegar itens e criar ferramentas Até finalmente começar a fazer minha casa A primeira parte da minha casa vai ser exatamente aqui Bom, assim como no vídeo ele construiu uma casa Então acho válido a gente fazer a mesma coisa Isso vai me proteger de monstros E até mesmo de uma suposta entidade E até por isso eu vou fazer essa casa cheio de cercas Bom, era pra ter janela, né? Mas como que eu vou conseguir vidro? Bom, agora sim terminando de colocar os últimos blocos aqui na minha casa E... Uou, uou, uou Calma, calma Que barulho é esse? Cara, vocês tão reparando nesse barulho? Mano, é um barulho de village tomando dano Mas calma, será que ele caiu aqui na lava? Eu tô escutando o barulho ainda Isso daqui não faz sentido Tá, cadê ele? Será que ele tá aqui dentro da casa? Não Ahn... Tá, isso daqui tá ficando muito confuso, mano O que que tá acontecendo? Pelo que eu tô reparando Ele não tá desse lado também E pelo silêncio... Bom, parou Olha, o escritor não mentiu Quando falou que tem sons esquisitos E muitas coisas bizarras acontecendo Eu tenho certeza que esse skyblock aqui não é normal Mas de qualquer forma o que resta pra mim é ficar de olho Então é só realmente colocar aqui todas as cercas Mano, o que que... O que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, vocês tão escutando? Eu tô escutando, eu tô escutando, eu tô escutando Como? Que barulho são esses? Gente, eu não faço a mínima ideia O que que era aquilo? Será que eu tô ficando maluco, mano? Tá Pelo visto, parou Mano, que bizarrice era aquela Gente, volta o vídeo Porque eu não consegui enxergar direito o que que era Mas eu só sei que tava exatamente aqui Bom, eu não sei vocês Mas o melhor que eu posso tá fazendo aqui agora É fechando essa casa E como eu não tenho uma porta Aqui também Normalmente as coisas esquisitas Começam a acontecer à noite E é claro Eu preciso ficar de olho em tudo Bom, pelo visto Tá começando a ficar de dia Então já é perfeito pra... Saia? Uou, uou, uou Calma aí Por que que essa placa tá aqui? Galera, você quer que foi aquela tal entidade? Tá, mas... Mas sair por quê? Quer que eu saia do Skyblock? Mano, é claro Eu não vou deixar essa placa por aqui Inclusive, eu nem quero ela no meu inventário Que coisa bizarra Tá, já que essa tal entidade deixou uma placa Possa ser que tenha mais coisas por aqui Bom, aqui desse lado Aparentemente não tem nada E nessas árvores Parece que também não E ali a única coisa que aconteceu Foi o cacto ter crescido Só que até aí tudo normal, né, galera? Não tem nada de diferente Ah, mano O que que é aquilo ali? Galera, eu não consegui identificar o que é Mas dando um pouco de zoom Parece que tem uma porta Bom, talvez lá tenha algum tipo de resposta Só que o problema é que esse treco tá muito mais muito longe Bom, então o jeito vai ser minerar aqui por horas e horas Até conseguir muita pedra Ainda bem que pra me ajudar Eu posso estar plantando também muitas árvores E pra ser bem sincero Eu quero fazer isso antes de alantecer Enquanto eu pegava todos os materiais necessários Isso daí aconteceu Ah, calma aí Que som é esse, mano? Ah, velho De novo tá começando a aparecer um som muito esquisito Só que dessa vez é de bloco quebrando Só que assim Eu tenho que confessar Eu não tô vendo nada sendo quebrado Tipo, ali na frente Tá tudo normal Aqui na minha ilha também Ah, mano Fala sério, velho Como assim? Olha só o jeito que tá a minha ilha Do nada Eu só quero saber como que essa entidade Entrou por aqui E conseguiu quebrar os blocos Sem eu vir E vocês viram, na real? Eu tava literalmente aqui Cara, isso daqui é muito, mas muito bizarro Mas, enfim, galera Eu não sei o que isso daqui significa Porque pra mim não é nada Eu só vou tá fechando isso Bom, com os blocos que eu tenho aqui Eu creio que é possível chegar Até aquela estrutura Como eu falei Eu tenho que fazer isso antes do anoitecer É, pelo visto Não vai dar muito certo Já tá anoitecendo Mano, falta muito pra eu chegar Naquilo ali Mano, isso daqui tá parecendo Uma espécie de portal Enfim, eu só quero ver Quando eu chegar lá Não, e vocês podem reparar a distância Eu já tô muito longe Eu espero realmente Que esses blocos aqui Eu consiga pelo menos Tá chegando até ali Mas, pelo que eu tô vendo Tudo tranquilo ali com a ilha Olha, finalmente Eu tô chegando perto E como eu realmente não sei O que que pode tá acontecendo aqui Uou, 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 uou Calma aí O que que é aquilo? Gente, vocês tão vendo Mano, que parada é essa? Tem alguma coisa ali flutuando Ué, sumiu? Ah, velho Fala sério Eu tô muito longe da minha casa Galera, eu juro pra vocês Tem alguma coisa ali Mano, eu sei que tava por aqui Galera, eu vi ele surgindo Em cima das árvores Eu não sei exatamente Eu só sei que alguma coisa Tava voando por aqui Sério, gente Eu não consigo nem entender O que que tá acontecendo São muitas coisas bizarras Acontecendo ao mesmo tempo Que eu nem consigo processar tudo Enfim, só vamos deixar Essas coisas aqui de lado E ir direto pra aquela porta misteriosa Tá, beleza Tamo chegando perto E pelo que eu tô percebendo Essas daqui são blocos Tipo assim, parece ser bem pequeno, né? Bom, eu não sei o que esperar Que vai ter aqui dentro Ou não Mas vamos lá 3, 2, 1 E... Tá Ué Tá, mano Não aconteceu nada por aqui Ali também não E aqui dentro Não tem nada? Galera Eu não tô entendendo, mano Por que que tem isso? Tá Por algum motivo Meu Minecraft travou Eu não consigo mexer É sério, gente Eu tô pegando aqui meu mouse Rolando pra todo lado E eu não consigo fazer nada Quando eu aperto Tem alguma tecla Não acontece nada também Ué, calma aí Aonde... Aonde que eu vim parar? Mano, mas que lugar é esse? Mano, o que que tá acontecendo? Aonde que eu tô? Mano, vocês tão reparando Que tem... Ah... Estruturas Mas... Mas tá indo surgir Mano, que parada é essa? Posso ligar só É uma casa da bruxa Ah, o que que é isso? Esse daqui é um... Me gloom Eu não quero muito saber O que que tem dentro Dessas estruturas Mano, olha só o barulho desse Tem uma escada bem esquisita Cara, o que que tá acontecendo? Aonde que eu tô aí? Por que que ele tá me mostrando isso? Tá Dessa vez eu... Eu não tô vendo nada Aparentemente eu tô na beira de um skyblock Que nem a gente tava antes Só que agora é muito mais bizarro Eu juro pra vocês Eu nunca vi uma entidade Poder fazer isso Eu sinceramente Tô bem assustado Ih, se liga só que tem Pillages? Ué, eu consigo ver Pillages? Eu consigo ver Uma Ancient City Uma farm? Ué, mano Que parada é essa? Uma bruxa Um gato Aparentemente uma jungle Muita Milhama e bola Mano, o que que tá rolando aqui? Ah, agora tem um baú Na minha frente Galera, eu não consigo mexer de novo E vocês tão escutando esse barulho? Bom, tá tocando uma música Que é nova dentro do Minecraft Mas por que, cara? Isso daqui é bem bizarro, mano Por que que eu tô vendo isso? Ah, que beleza Tudo ficou escuro de novo Tá, agora tá tudo... Ué, voltei? Bom, aparentemente agora Eu voltei pro mundo normal Mano, o que que aconteceu aqui? Não, 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 mano O que que é isso? Por que que tem tocha de redstone? Cara, tá pegando fogo em tudo Ué, calma aí O que que é isso? Ah, eu acho que agora a gente sabe Onde aquele village foi parar Igual aquele escrito Toda ponte que eu fiz Ela tá quebrada E também com redstone Eu nem lembro de colocar tochas aqui mesmo Cara, que coisa bizarra Se liga só nisso A minha ilha por completa Tá pegando fogo Inclusive tem fogo aqui na frente E marcas... E marcas de sangue Cara, que coisa bizarra Eu sinceramente não sei o que esperar disso daqui Mas aparentemente tem alguma coisa Tem uns itens dropados aqui Vai, vai, vai Calma aí O Minecraft tá ficando largado Mano, o que que tá aparecendo na tela? Ai, não, 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 não Para, para, mano Tá muito bizarro Ah, que beleza Travou, foi tudo de novo Olha, eu tenho que confessar É a primeira vez que eu agradeço Que o Minecraft deu erro A entidade que mora nesse mundo Realmente ia me deixar maluco alguma hora Olha, de verdade Eu tô fora